Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para você diminuir a ansiedade. Ansiedade é uma coisa que com o tempo ela causa irritabilidade, depressão, insônia. Às vezes a pessoa fica tão agitada que ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e ela não consegue fazer nada. Eu até peguei uma definição aqui na internet sobre ansiedade que eu achei bem bem interessante, que é assim. Ansiedade é a preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Pode ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Eu sou uma pessoa ansiosa e aí eu tenho algumas coisas que eu faço no meu dia a dia para diminuir essa ansiedade e na maioria dos casos isso funciona. Então eu tô aqui nesse vídeo para poder contar para vocês quais são essas coisas que eu faço. A ansiedade ela pode ser uma coisa normal, ela só é indicada como uma doença quando ela é excessiva e ela atrapalha o seu dia. Você não consegue ter uma rotina porque de repente você fica dentro de casa e aí você fica tão ansioso que você fica depressivo, não consegue fazer as coisas ou você fica com um taquicardia, começa a passar mal, então aí sim é uma doença. Mas você ficar ansioso por alguma coisa esporadicamente, gente, tá tudo certo. Isso faz parte do nosso corpo, né? Faz parte da nossa mente. Mas eu tenho esse outro lado que às vezes acaba não sendo uma coisa muito normal ou eu tenho essa ansiedade excessiva. E aí tem cinco coisas que eu costumo fazer e eu tenho certeza que se você fizer também vai te ajudar a controlar e a diminuir quando você tiver tendo, sabe, aqueles picos de ansiedade. Primeira dica é você fazer uma lista das coisas que estão te deixando ansioso. Essa lista ela pode ser feita de algumas formas. Uma dessas formas que eu faço a lista é o seguinte, eu listo as coisas que precisam acontecer e que não necessariamente precisam de mim para que aquela minha ansiedade passe. Porque às vezes é isso, a gente está ansioso por uma determinada situação, mas a gente mesmo não tem ação nenhuma em relação àquilo. A gente precisa esperar algumas coisas acontecerem. Então eu coloco isso numa lista de coisas que precisam acontecer e às vezes isso ajuda a diminuir a minha ansiedade. Outra forma de fazer essa lista também são de coisas. Às vezes, sei lá, eu estou deitado para dormir e aí eu começo. Pessoal, gente, amanhã eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que editar o Reels, no caso, porque o vídeo aqui no YouTube o Vitor edita. Então eu tenho que editar o vídeo do Instagram, preciso tirar foto com os looks de tal, tal marca que me mandou. E aí eu fico tentando dormir e essas ações que eu tenho que fazer no dia seguinte ficam rodando a minha mente. E aí eu fico naquele looping. E aí o que eu comecei a fazer para esse looping acabar? Eu pego o meu celular, abro o bloco de notas e eu boto tudo que está vindo na minha cabeça que eu preciso fazer no dia seguinte. Preciso editar o vídeo? Preciso editar o vídeo do Instagram. Preciso tirar foto de tal look? Preciso tirar foto. E aí eu vou tirando isso da minha mente para não ficar rodando ali, porque às vezes eu fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer e eu fico com medo de esquecer e isso me traz ansiedade. Então jogo tudo na lista ali e pronto. Outra forma que eu faço a lista também, às vezes eu estou puto com alguma pessoa, com alguma situação que eu preciso resolver e aí aquilo me traz uma ansiedade que tipo, ah, eu quero resolver logo esse problema, não estou aguentando mais isso na minha vida. Eu preciso resolver. Gente, isso uma vez aconteceu comigo, eu estava assim, sei lá, já era quase 4 horas da manhã e eu não conseguia dormir por causa disso. Eu peguei meu celular e eu botei ali as perguntas que eu precisava fazer aquela pessoa para que ela me respondesse e aí, sabe, aquele problema fosse resolvido. Enfim, foram 13 perguntas que eu coloquei ali na lista e aí quando eu encontrei a pessoa o mais rápido possível, não foi no dia seguinte, acho que demoraram uns 2 ou 3 dias para eu encontrar, eu cheguei e falei assim, olha só, essa situação está me tirando sono, está me causando ansiedade, então eu preciso que você me responda algumas perguntas perguntas e eu fiz as perguntas aqui no celular e eu vou fazer essas perguntas para você e eu quero que você responda com sinceridade. Gente, sério, isso, o lance de fazer as perguntas, isso deu uma drenada na minha ansiedade, por quê? Quando, como as perguntas já estavam feitas ou a lista das coisas que eu tinha que fazer já estava lá, já estava tudo anotado, quando aquele looping vinha na minha mente, eu falava, cara, para de pensar, já está tudo anotado, não tenho que ficar tentando me lembrar de nada porque já está anotado, amanhã eu só vou pegar a minha anotação, enfim, isso é uma coisa que me ajudou e tem me ajudado muito quando eu estou com esses picos de ansiedade de coisas que eu tenho que fazer. Segunda dica é, eu paro e penso nas coisas que estão me deixando ansioso, se eu já fiz tudo o que eu poderia fazer para aquela situação ser resolvida ou para aquela ansiedade passar e eu não tenho mais atitude nenhuma para fazer, eu paro, respiro e eu repito para mim mentalmente várias vezes o seguinte, você já fez tudo o que você precisava fazer, não tem mais ação nenhuma, não tem mais nada que você possa fazer para essa situação se resolver, eu já fiz tudo, então o que eu tenho que fazer é esperar as coisas acontecerem, às vezes é esperar o mês acabar, às vezes é esperar o próximo mês continuar, às vezes é esperar a atitude de outras pessoas em resposta ao que eu fiz, então não tem mais o que eu fazer e não adianta eu ficar ali ansioso, não vai, eu não vou mudar nada, a situação vai continuar do jeito que ela está, então é tipo um mantra que eu boto na minha mente e eu fico, cara, não tem mais o que você fazer, relaxa e larga, deixa isso ir. Ah, e tem isso também, né, quando eu estou nesses momentos, eu falo comigo na terceira pessoa, eu não falo, tipo, comigo mesmo, tipo, ah, eu preciso ficar bem, eu preciso... Não, eu falo, Thiago, você precisa ficar bem, você precisa sair disso, e agora é engraçado, esses dias eu lembrei de um teste psicológico que eu fiz, e lá eu estava perguntando se eu falava comigo na primeira pessoa ou na terceira pessoa, e aí fica a dúvida, gente, galera aí de RH, de teste, se tem alguém assim assistindo esse vídeo, me conta aqui, é normal a gente falar com a gente na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Ou isso não importa se a gente é maluco ou não? Me conta aí, e me fala aí, se você fala com você na primeira pessoa, tipo, Ah, eu preciso comprar tal coisa, ou eu preciso fazer tal coisa, ou se você fala com você no sentido Thiago, ou no seu nome, né? Fulano, você precisa comprar tal coisa, me conta aqui, eu quero saber, saber se eu estou maluco ou se eu sou normal? Terceira dica, eu pratico alguma atividade física. Essa terceira dica nem sempre funciona, tem vezes que eu faço e ela melhora, tipo, cara, estou naquele pico de ansiedade, com insônia, assim, aqui em São Paulo eu não tenho como fazer isso. Ah, inclusive, gente, o que vocês acharam desse novo cenário? Eu achei que ficou bem melhor do que aquele outro com a parte laranja que tinha ali, tem ali, né, da geladeira e tal. Gostei mais desse virado pra cá. Me conta aqui nos comentários se você curtiu esse novo layout que eu fiz aqui dos vídeos pra São Paulo. Esse lance de praticar atividade física aqui em São Paulo, pelo menos à noite, quando me dá isso, até que não me deu isso ainda aqui, né? Mas enfim, espero que não. Mas lá no Rio, quando às vezes me dá esse pico de ansiedade, me dá insônia, lá como eu moro dentro de um condomínio fechado, pode ser a hora que for, duas, três, quatro, cinco horas da manhã, enfim, não tem problema, eu pego e vou correr na rua. Às vezes isso melhora, sabe? Durante a corrida lá, eu extravaso aquilo tudo, quando eu chego em casa, tomo banho, bato e durmo, enfim, é uma beleza. Mas tem dias que isso não funciona. Às vezes no momento que eu tô correndo lá, a ansiedade, sabe? Eu extravaso ela, mas quando eu chego em casa, tomo banho e deito pra dormir, volta tudo de novo. Então, esse lance da atividade física, nem sempre dá certo comigo, mas com você pode ser que dê certo sempre. Então, sei lá, é uma boa tentativa aí pra você. Mas o lado bom é que, sério, os meus melhores treinos foram quando eu tava ansioso. Porque, gente, é aquele treino com ódio, quando não é de madrugada, né? Quando é durante o dia. Rapaz, é o ódio do cacete que eu saio jogando os pesos tudo pro alto, no sentido de fazer o movimento corretamente, né? Não que eu me imaginei na academia jogando as anilhas pro alto. Mas não é isso. Tipo, treino, sabe? Com bastante vontade. Às vezes funciona, às vezes não. Quarta dica é, eu tiro um tempo pra me alienar. Sério, gente. Eu vou, paro, vou assistir um filme, um seriado, e eu fico ali me alienando nos problemas dos outros lá do filme, do seriado, e saio dos meus problemas e da minha ansiedade. Isso, pra mim, é certo. Isso quase sempre funciona. Na verdade, acho que sempre funciona. Até porque eu vou assistindo até eu já tá pancado de sono, então só desligo a TV e, puff, dormo. Isso ajuda porque, sabe, é como se eu esquecesse dos meus problemas e vivesse os problemas do seriado e do filme, que não é um problema meu, é um problema de outra pessoa, que eu tô ali só compartilhando, assistindo o que tá acontecendo. E muitas vezes isso acaba me fazendo refletir nos meus problemas, dependendo do filme ou do seriado que eu vou ver. E, assim, às vezes eu vou me alienar não só com filme seriado, às vezes é com um vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube acaba sendo um pouco raro eu me alienar com vídeo no YouTube pra isso, porque como é dentro do YouTube, eu me sinto como se eu ainda estivesse trabalhando e não fica totalmente um lazer. Porque aí eu vou assistindo vídeo e, de repente, vou vendo a câmera que a pessoa tá usando, vou vendo, sei lá, o que ela falou, o jeito que ela falou, e aí aquilo vai me dando mais insights pro trabalho. Então, nem sempre eu me alieno no YouTube. Eu vou me alienar mesmo em seriado, em filme. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual filme e seriado você tá assistindo, porque, né, fica uma indicação pra mim aí. Quando eu precisar, eu venho aqui nesse vídeo e vejo as dicas que vocês deram por aqui. Quinta dica eu deixei por último, porque comigo ela é seteira. Geralmente funciona... Quase todas as vezes que eu fiz isso, funcionou. Que é procurar alguém pra desabafar e botar os problemas pra fora. Isso é uma coisa que comigo sempre funciona, mas eu sou muito resistente a me abrir e contar os meus problemas pra qualquer pessoa. Então, assim, existem algumas pessoas específicas. A minha irmã, tadinha, ela é um orelhão pra mim, porque ela quase sempre é a pessoa que eu procuro pra poder conversar ou terapeuta. Mas acaba que, né, ela é de graça e tá um pouco mais disponível do que o terapeuta, que tem que marcar a hora e tal. Ela não. Às vezes eu ligo pra ela. Bem que agora ela acabou de ter filho, então ela não está disponível sempre, porque, né, meu sobrinho é uma criaturinha que, meu Deus, ocupa o tempo dela muito. E aí, acaba que nem sempre ela tá podendo me ouvir, então eu também tenho simancol e não ligo tanto pra ela quanto antes. Mas é uma coisa que comigo é certo. Começo a falar, a desabafar com alguém, e às vezes a pessoa nem necessariamente precisa me falar. Por quê? Eu não sei se isso já aconteceu com você e tá me assistindo, mas comigo isso já aconteceu. Do problema na minha cabeça, ele tá gigante. E aí, no que eu começo a falar, verbalizar, contando pra alguém, eu começo a me ouvir e eu fico assim, cara, isso nem é um problema, isso nem é uma coisa muito grande. Cara, por que que eu tô ansioso com isso? E às vezes eu acabo de falar e eu falo assim, beleza, já melhorei já. Eu acho que eu falando aqui pra você, eu percebi que esse problema nem é tão grande. Então aí que tá a questão de você falar, né, de contar pra outras pessoas. É interessante que essa pessoa que você vai falar e você vai desabafar, seja uma pessoa próxima, né, uma pessoa que queira o seu bem. A não ser que seja um profissional, né, um terapeuta, um psicólogo. Mas se você for procurar um amigo, um parente, que seja uma pessoa que você, de fato, acredite e entenda que aquela pessoa quer o seu bem, pra você não ficar contando aí sua vida pra qualquer um. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, cabeça, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, isso é muito importante pra mim. Você curtir, comentar, e você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, já é? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!